Aí o Rondinelli já, no apoio Aí o Carlinhos, fechadinha ali a marcação do Flamengo São Pedrense Júlio César, Nélio Aí o Júlio Andrade Carlinhos, boa bola para o Marquinhos Chegou ali o Leonel na marcação, Marquinhos recuou para o Júlio César Vem cruzamento, bola para a área Soprou ali para o gol Gol! Gol Rondinelli Foi o Deus da raça quem tocou por último O Flamaster abre o placar aqui em São Pedro Com o Rondinelli, cruzamento Júlio César 1 a 0 para o Flamaster Cruzamento, bola para a área Soprou ali para o gol Gol! Gol Rondinelli Cruzamento, bola para a área Sobrou ali para o gol Sobrou ali para o gol Gol Rondinelli Esse cruzamento para a área O Leonel não cortou Renato! Gol! Renato Carioca é o segundo no Flamaster Cruzamento lá da esquerda Nossa zaga não cortou O Renato com toda a tranquilidade Com aquela categoria Olhou para o Márcio Foto Esse cruzamento para a área O Leonel não cortou Renato! Gol! Entrou o Nivaldo, é isso né? Nivaldo Olha a chegada ali para a tentativa No terceiro gol do time do Flamaster Na boa jogada do Renato Carioca Na defesa do Márcio Foto Vamos ver essa chegada aí do Flamengo de São Pedro Aí o cruzamento do Marco para o Eli Alexandre dominou E o Piá trabalhando a bola ali na defesa Apertando a marcação ali Até recuperar a bola o Flamaster Está aí o Carlinhos Preparou para chutar Ajeitou para o Andrade Rolou para o Júlio Esse é o Marquinhos Toca a bola o time do Flamengo Com toda a categoria Olha que lindo o lance Olha que bela jogada Daí o Nélio Preparou o terceiro Bateu para fora Vamos fazer um agradecimento aqui A presença também aqui na torcida Do Geraldo Della Torre Grande Geraldo Della Torre Figura importante Nosso carinho Nosso agradecimento ao Geraldo Della Olha ali o Nélio Para fazer o terceiro 3 a 0 para o Flamaster 3 a 0 para o Flamaster Olha ali o Nélio Para fazer o terceiro 3 a 0 para o Flamaster Toca a bola aí o time do Flamengo 4 a 0 para o Flamaster Está aí o Pia Em São Pedro Também gostaria de agradecer aos craques Da antiga do Flamengo de São Pedro Aos craques do Flamengo do Rio Está dando essa oportunidade para o município 5 a 0 para o Flamaster Está resgatando Essa lembrança Que São Pedro Nunca visse Tiago Silva Que no Médio Esporte Quando a gente faz a solicitação Para estar Através do esporte Buscando algo a mais Mas não tem A festa só acontece Por conta Dessas pessoas Que ficam por trás Da nossa A gente é só o cabeça Que vai organizando Então gostaria de agradecer De coração A todos A todos São Pedrense Que aceitou Essa festa linda Que a gente está recebendo aqui hoje Obrigado Oswaldo Eu que agradeço Parabéns Claudinei Um aplauso aqui para o nosso Claudinei Arruda Coordenador de esportes E para toda a equipe Para toda a equipe Um trabalho bonito Realmente algo muito legal E realmente emocionante Gostoso demais E aquilo que a gente Vem destacando aqui Na nossa participação Mais importante Todo mundo com saúde Todo mundo podendo Receber esse carinho E é isso que é importante Isso vai ficar para sempre O tempo vai passar Mas da nossa lembrança Da nossa mente Do nosso coração Vai ficar para sempre Esse tempo gostoso Maravilhoso aqui Com esse pessoal maravilhoso Do Flamaster Com o nosso time Com o Flamengo São Pedrense E o mais importante Com toda essa festa Com todo esse tempo De comunhão Isso é muito legal Olha o gol ali do Carlinhos O quinto gol do Flamaster Recebeu um passe ali Na medida do Renato Carioca E só escorou 5 a 0 Para o Flamengo Olha o gol ali do Carlinhos O quinto gol do Flamaster Recebeu um passe ali Na medida do Renato Carioca E só escorou 5 a 0 Para o Flamaster Aproveitar para fazer Obrigado Marcos Obrigado Marcos E um abraço também Aqui para o Pepino Tião Cearense Guido Dante Cri Osório E o Toninho Baixinha Gente que também escreveu A história Do Flamengo São Pedrense Deixa eu conversar aqui Com o Nero Irmão do saudoso Vandinho Um dos grandes nomes Do futebol São Pedrense E essa festa bonita E essa homenagem A todos vocês Que vestiram a camisa Do Flamengo De São Pedro Ah isso aí é muito emocionante A gente fica Até sensibilizado Porque lembrar da gente Desse tempo Que nós jogamos É tão gostoso Estou aqui Fazia uns 20 anos Que eu não aparecia no campo Eu estou aqui Estou emocionado mesmo De ver isso daí De ver as pessoas Que jogaram com a gente E é isso Eu fico muito feliz mesmo A alegria é nossa E afinal de contas É somente um reconhecimento É a nossa gratidão A você Seu irmão Que fez parte da história Já não está entre nós Mas certamente É homenagem Póstuma também Em memória ao Vandinho E a você Como componente E um membro da família Por tudo aquilo Que vocês ajudaram a fazer E isso é simplesmente O reconhecimento Daquilo que vocês merecem Verdade Eu acho que é isso É gratificante mesmo Então Eu espero que sempre tenha Essas coisas assim Para lembrar da gente Que já fizemos história Aqui na cidade Valeu Valeu Obrigado Neno Obrigado Neno Obrigado Neno Obrigado Neno Onde já o pegou, olha o choco, e peguei! Chocou pelo Doni! Gol! Goal! Goal! É isso aí! Manteve a primeira, a gente já fez uma bela defesa, mas é ótimo! O Toni faz o gol de honra! Do Flamengo São Pedrense! Esse vai pro DVD, hein, Toni? Valeu, Bruno! É isso aí, garoto! Mandou bem! Depois, na câmera do impedimento, a gente vê se tava certo ou não! Tava certinho, não! Já viram aqui no monitor, tá tudo certo! Foi bem, Bruno? Nosso carinho com o Jorge, com o Bruno, com a Luzia, trio de arbitragem, gente São Pedrense! O Jorge faz parte do quadro de árbitro da Federação Paulista de Futebol, o Bruno e a Luzia são São Pedrense! E a gente também prestando homenagem a eles que fazem parte da associação de arbitragem de árbitros de Piracicaba! E o nosso carinho também, o nosso agradecimento ao Jorge, ao Bruno, à Luzia, que também estão colaborando aqui com a nossa festa! Então, gostaria de agradecer de coração a todos, a todos São Pedrense, que aceitou essa festa linda que a gente tá recebendo aqui hoje! Obrigado, Jorge! Eu que agradeço! Parabéns, Claudinei! Um aplauso aqui pro nosso Claudinei Arruda, coordenador de esportes! E pra toda a equipe, pra toda a equipe! Um trabalho bonito, realmente algo muito legal e realmente emocionante! Gostoso demais e aquilo que a gente vem destacando aqui na nossa participação! Mais importante, todo mundo com saúde, todo mundo podendo receber esse carinho! E é isso que é importante, isso vai ficar pra sempre! O tempo vai passar, mas da nossa lembrança, da nossa mente, do nosso coração, vai ficar pra sempre esse tempo gostoso, maravilhoso aqui! Com esse pessoal maravilhoso do Flamaster, com o nosso time, com o Flamengo São Pedrense! E o mais importante, com toda essa festa que a gente quer passar! Muito tempo de comunhão! Isso é muito legal! E aí o jogo terminou! Final de festa! O aplauso, o reconhecimento, o carinho de toda a galera! 5x1 pro Flamaster! E um abraço pra todo o pessoal! 5x1 pro Flamaster agora! É o final, um abraço pra todos! Parabéns, Claudinei! Parabéns, Claudinei! Um aplauso aqui pro nosso Claudinei Arruda, coordenador de esportes! E pra toda a equipe! Pra toda a equipe! Um trabalho bonito, realmente algo muito legal e realmente emocionante! Gostoso demais! E aquilo que a gente vem destacando aqui na nossa participação! Mais importante! Todo mundo com saúde! Todo mundo podendo receber esse carinho! E é isso que é importante! Isso vai ficar pra sempre! O tempo vai passar, mas da nossa lembrança, da nossa mente, do nosso coração! Vai ficar pra sempre esse tempo gostoso, maravilhoso aqui! Com esse pessoal maravilhoso do Flamaster! Com o nosso time, com o Flamengo São Pedrense! E o mais importante, com toda essa festa, com todo esse tempo de comunhão! Isso é muito legal! Enfim, vice-prefeito, Thiago, pelo carinho, pela acolhida e pela oportunidade que me deram de colaborar, modesta e humildemente, com essa festa maravilhosa! Deus abençoe a todos! Parabéns! Obrigado pelo carinho! Contem com a gente! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gostaria aqui de agradecer ao Oswaldo pela narração, né? Que não foi, tava nem convigado a narração, então gostaria de agradecer, Oswaldo! Já falei, vão ser o ícone do esporte aqui com a gente no São Pedro, tá? Espero que, na reinauguração do São Pedrão, você esteja com a gente. Obrigado, Zá.